Olá mamãe, olá papai, olá você que está apanhando de conta de subtração. Nós aqui da Revista Imagem decidimos fazer uma série de aulas de matemática de maneira fácil para você poder ajudar seu filho na tarefa ou para ele mesmo assistir o vídeo aqui e aprender. Nós vamos começar com a conta de subtração. Essa operação aqui de subtração ou de menos, como alguns falam, ela tem alguns problemas. Por exemplo, a gente vai deparar com situações assim, né? Um, oito aqui embaixo e tal. Isso parece bicho de sete cabeças, mas não é. Primeira dica para você montar, o que você vai montar a continha, deixa os números mais longe um do outro para não virar aquela bagunça. E também deixa alinhado, tá? Os números tem que ficar alinhados, você não pode montar com um número aqui no meio, senão vai ter uma dificuldade danada para poder fazer a conta que vai virar uma bagunça, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a conta. Eu não vou entrar em detalhes, eu sei que você já sabe que a conta tem que ser aqui feita daqui da direita para a esquerda, né? E eu vou ensinar essa técnica aqui, que é uma das técnicas de fazer conta de subtração, tá bom? Porque tem aquela técnica de pegar emprestado e não sei o que, é mais ou menos daquela maneira, mas existe ali muita forma complicada de fazer a conta. Vamos pegar a que eu acho mais fácil. Vamos lá. 5 menos 3, 2. Ótimo. Até aqui tranquilo. Agora aqui já chegou na situação que as crianças não gostam. 1 menos 8. Aquela história, claro. 1 menos 8 daria para fazer essa conta virando número negativo, mas não é assim que funciona a conta de subtração, tá? Então nós vamos ter que dar um jeito nesse 1 aqui para a gente ter que fazer a conta aqui. O que a gente faz? A gente conversa com essa próxima casa aqui, ó. A casa do 2 e do 6. E fala com eles, ó. Tem como vocês me emprestar um número para eu colocar aqui e fazer esse 1 virar um 11? Porque se o 1 virar um 11, eu consigo fazer a conta, não é mesmo? Tá bom, 2? Tá bom, 6? Vamos lá, então. Só que eu vou fazer o seguinte. Se eu peguei emprestado deles aqui, eu vou colocar aqui que eu estou devendo deles aqui, Tá? Colocar o menos 1 aqui embaixo. Estou devendo. Vou marcar ele aqui, ó. Tem uma dívida com essa casa, mas agora eu posso transformar esse 1 em um 11. Ó. E virou um 11, tá? Virou um 11 aqui. E aí eu consigo 11 menos 8, 3. Olha só. Ótimo, perfeito. Agora nós vamos chegar aqui. 2 menos 6. Ih, lascou de novo. Não deu. E ainda tem um menos 1 aqui que eu ia diminuir mais. O que eu faço? De novo, o mesmo recurso. Ou 7, ou 2. Tem como emprestar aí um 1 para eu colocar aqui nesse 2 e fazer ele virar um 12? Ah, tem sim. Beleza. Então tá bom. Vamos lá. Vamos colocar aqui, avisar aqui que nós estamos devendo aqui, né? Vou colocar aqui na cadenetinha que nós estamos devendo aqui. Menos 1. Por quê? Eu vou pegar esse menos 1 e vou fazer esse 2 aqui virar um 12, ó. Pronto. Agora sim. 12 menos 6, 6. Menos 1, 5. Entendeu? Vira uma conta composta aqui. Porque além do 12 menos 6, eu também tenho aqui esse emprestado. Pegaram o emprestado de mim aqui. Entendeu? Descontei. Ótimo. Agora vamos aqui. 7 menos 2. Beleza? Tranquilo. 7 menos 2, 5. Menos 1, 4. Tá aí a resposta. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Inscreva-se no nosso canal. Porque nós vamos fazer uma série com essas aulinhas para facilitar você ensinar seus filhos com as tarefas. Tá bom? Valeu. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.